No dia 22 de junho foi realizado em Videira, no auditório do Parque da Uva, o Encontro Regional de Jovens Rurais com o tema Sustentabilidade da Agricultura. Participaram do encontro aproximadamente 380 jovens das regionais de Videira, Curitibanos e Caçador. Cirlei Verlan da Silva, extensionista da Ipagre e coordenadora dos programas envolvendo os jovens, informa que os participantes vieram de 17 municípios da região. Dessas 380, a grande maioria são jovens rurais vindos de 17 municípios da nossa região, que comporta então a gerência regional da Ipagre de Videira. Cirlei destaca que o encontro com os jovens iniciou em 2017, parando em 2021, devido à pandemia da Covid-19. Iniciamos os encontros regionais e jovens rurais lá no ano de 2017, temos continuidade em 2018, 2019. Em função também da pandemia, a gente não pôde realizar nos anos de 2020 e 2021. Neste ano a gente então resolveu assumir esse desafio e realizamos, com grande sucesso. E neste ano então, após a pandemia, resolvemos assumir o desafio e juntamente com grandes parceiros que estamos realizando esse quarto encontro regional de jovens rurais. Temos parceiros, o SICOB, o SISCOPE, COPERVIL, todas as prefeituras municipais dos nossos municípios, que deram o maior apoio juntamente com os nossos colegas extensionistas rurais e sociais dos municípios. Então, neste ano, realizamos este evento e estamos muito felizes com a participação, com o resultado, com a empolgação, animação, que esses jovens hoje estão demonstrando a partir de todas as atividades, depoimentos que a eles estão sendo oferecidos. O jovem Jairo Cristóvão de Souza Pá participou do Ação Jovem Rural em outras oportunidades e comenta sobre a importância do evento. A Ação Jovem Rural é muito importante para a questão dos jovens rurais, principalmente para alcançar um maior protagonismo na propriedade, acelerando um maior rendimento, a rentabilidade, para que o jovem consiga permanecer no campo e construindo um poder aquisitivo maior para atingir uma liderança de maior consideração no município e agregando um maior valor para o Estado.